Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar português e estaremos falando sobre relato pessoal S, X e Z com som de Z, tá bom? Módulo 4, capítulo 10, páginas 18 a 25 do livro, 19 de outubro, não se esqueçam. Vamos lá, relato pessoal. O que é um relato pessoal, queridos? Relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa, ou seja, eu vou falar por mim, em que predominam verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes na vida do autor, tá? Relato pessoal é um texto que o autor compartilha fatos ou experiências marcantes da sua vida, aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que foi mais importante, tá? É um texto que vai falar sobre coisas da sua vida no pessoal, tá? Aqui a gente tem no livro a história da Ana Maria Machado, tá? Que ela conta um pouco da vida dela, tá bom? Depois vocês vão ler com calma no livro de vocês. S, X e Z com som de Z. Na hora de escrever uma palavra com som de Z, podemos ter dúvida sobre qual letra usar. S, X ou Z, pois todas elas podem ver som de Z. É isso que vamos estudar agora, tá? A letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como zebra e sozinha. A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente, olha aqui, nós temos uma vogal aqui e uma vogal aqui. Então, quando o S vem entre vogais, ela tem som de Z. E poesia, a letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como existia, tá? Também aqui, ó, quando vem entre as vogais, ela tem som de Z, tá bom? E sempre aquilo que eu já falo. Quando a gente tem dúvida de escrever alguma palavra, a gente precisa consultar quem? O dicionário, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, tá ok? Um beijo e até a próxima aula, tá bom?